A criptomoeda Baby Dogecoin acaba de anunciar uma queima massiva aqui de Baby Doge, a gente vai ver o que pode acontecer com o preço e impactar no mercado cripto e a Baby Doge também galerinha, vem com tudo aí, a gente tá vendo que o preço de Baby Doge hoje cotado em R$13,91, mas a Baby Dogecoin continua lateralizando aqui, a gente vai analisar o gráfico. Também a gente vai falar do Bitcoin galera, o Bitcoin tá em R$30.000,558, o que que tá acontecendo com o Bitcoin galera, a gente falou pra vocês que o Bitcoin precisaria romper essa região dos R$30.000, que é essa região que o Bitcoin está procurando romper essa região, se passar dessa região ele vai buscar os R$34.000, aí que entra um ponto importante de vários trades e várias pessoas que estão esperando essa semana se iniciar pra tomar uma decisão, porque se romper os R$34.000, que é mais ou menos essa região, o que pessoal, aqui ó, 32, 34 mil dólares, o que que vai acontecer, o Bitcoin pode realmente pegar uma alta explosiva e pegar uma tendência de alta chegar até 40 mil dólares, mas ainda não é confirmado, tá pessoal, ainda especula-se que pode chegar a 40, 50 mil dólares o Bitcoin, isso faria com que as criptomoedas que a gente está comprando em fundo, o que daria lucro pra gente, porque o Bitcoin puxa todas as criptomoedas para cima, então estamos aí de olho, vai começar a semana aí, então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, entra no grupo do Telegram, que passa muita coisa, boa lá pra vocês, dicas de criptomoedas que são tops do mercado pra você fazer lucro de verdade, tá pessoal, então dá uma olhadinha aí, então isso que é importante, a gente está de olho essa semana, mas a Baby Dogecoin não perdeu tempo, a Baby Dogecoin fez o que? Fez essa queima agressiva aqui, são trilhões de tokens, não é quadrilhões, mas são trilhões de tokens, lembrando, a Baby Doge precisa diminuir bastante aí as suas criptomoedas que tem, porque ela tem muita criptomoeda pra poder se valorizar, então a queima tá aqui, são 133 trilhões de token Baby Doge queimado no valor de 186 mil dólares, galera, foi aí feito isso aqui, como eu falei pra vocês, no parque eu tô exatamente no preço da Baby Doge, porque ainda é fim de semana e também, né galera, nós tivemos aí um feriado nos Estados Unidos, agora foi dia 1º de junho deles, então, consequentemente, o mercado vai começar a andar a partir de segunda, terça-feira em diante, e aí a gente vai ter mais parâmetros aí também, essa repercussão da queima da Baby Doge, então a Baby Doge queimou, tá aqui a transação aqui confirmada na blockchain, a Baby Doge, ela queima de verdade, quando ela queima, galera, ela faz com que o projeto seja mais sólido, e diminui a quantidade de tokens que tá circulando, são 151 quadrilhões de tokens, como a gente falou pra vocês, a Baby Dogecoin também, precisa diminuir agressivamente esses tokens, precisa agressivamente aí fazer uma diminuição, é muito token sobrando de Baby Doge, só pra você ter uma ideia, mesmo a Baby Doge com o engajamento que ela tem social, uma das criptomoedas que tem mais de 1 milhão e 900 mil seguidores no Twitter, ainda está aí, é, andando no mercado, tentando aí ganhar seu espaço, ela tá conseguindo, ela tá no ranking aqui das criptomoedas, no top aqui, mais ou menos 200, alguma coisa, então a criptomoedas Baby Dogecoin, você tá procurando aí, o seu lugar o seu lugarzinho, que é o 223, é o ranking da criptomoeda Baby Doge, e como eu falo pra vocês, sempre investir em criptomoedas ativos que já tem a listagem, que sejam confirmados por corretoras grandes, corretoras medianas, que tem o volume de negociação pra você poder negociar seus cripto, e eu tô acumulando Baby Doge, galera, a Baby Doge tô acumulando aí, tô guardando minhas Baby ali, não tenho pressa de vender, só quero vender no Bull Market mesmo, ainda não sabemos quando que vai ser o Bull Market, o Bitcoin tá aqui, o preço de 3600, alguma coisa, precisa, mas estamos aí esperando isso daí, o que também a gente tem que ficar de olho é na DeFi Lhama lá, nos dados da Baby Doge, porque no DeFi Lhama, a gente vai ver os dados aqui da Baby Doge Swap, que a Swap tende a crescer, caso a Baby Doge Coin aí, pegue uma tendência de alta junto com o Bitcoin, a gente sabe que a primeira DeFi que tem aqui dentro, é a Pancake, né, a maior DeFi que tem da Binds, dentro da Binds, e aqui está a Baby Doge, galera, está em 20º, tá caindo aqui, caiu aqui pra 20º e perdeu um pouco de TVL, então isso aqui é o casanato, é claro, pelo mercado que não anda muito bem, mas teremos acreditado, afinal, se você acredita, coloque aí embaixo aí, Baby Doge Coin, eu acredito, quanto você comprou, quanto você tem aí de investimento, e quanto você tá portando todo mês, aqui são coisas que a Baby Doge Coin fez essa semana, tá pessoal? Muita coisa legal, ela fez aqui, ó, ela fez também aqui, é, bastante promoções com as corretoras, a semana toda ela passou fazendo isso, fazendo campanhas, aqui tem outra campanha que também ela fez aqui também, que foi interessante, tá? É, a gente tá lembrando que tá olhando aqui a comemória de Dia Nacional do Asteroide, é um Dia Nacional do Asteroide nos Estados Unidos, eles estavam aqui colocando pra gente aqui, apreciar a maravilha do universo, planeta, explorar juntos, então, eles colocaram aqui algumas festivinhas, atividades, né? Então, a gente tem que ficar deles, que são as promoções que eles fizeram na semana, aqui, ó, da Baby Doge, e eu acredito na Baby Doge que, afinal, eu tô comprado, não tenho pressa de vender, na verdade, se a Baby Doge, quando a gente tivesse dado uma, dar uma respirada mais pra baixo aqui, eu espero aí, que a gente consiga capturar o preço mais aqui embaixo, tá? Mas aqui, olhando aqui no gráfico geral da Baby Doge, é como eu falei pra vocês, se pegar a tendência de alta, a Baby Doge vai estourar, vai explodir aqui mesmo, vai subir muito forte, e aí, quem tá de fora, né, a gente já tá sinalizando isso aqui faz tempo, ó, pode perder altas gigantescas, altas como essa aqui de 200%, seria a primeira pegada, e altas maiores aí de até 500%, quem sabe aí, 200, 300% a mais aí, no seu portfólio. Então, por isso que é bom tá comprando, olha aqui onde a gente está agora, pessoal, que nós estamos aqui nesse fundo aqui, ó, nesse fundão. Então, daqui é bom comprar, pessoal, nessa regiãozinha aqui, ó, nessa região que é top tá comprando acumulando Baby Doge, porque quando ela estourar, ela vai vir com tudo rasgando pra cima, aí já vai ser tarde pra quem tá esperando aí, é, que ela tivesse alto do dia pra noite, e aí, quando tiver aqui no topo, não adianta querer comprar aqui, né, porque se você compra ativos em topo, geralmente acontece isso aqui, pessoal, geralmente vem quedas. Lembrando, se você vai comprar ativos que tá no fundo, tem que ser ativos que tenha listagem, que seja criptomoedas que tenha competência no mercado, a Baby Doge tá mais de 2 anos, é, eu sempre deixo meus, meus Baby Doge comprar na corretora aqui, OKX, tá? Se vocês quiserem comprar, tem na Gate U, também, que tem um link aqui na descrição, corretora top, pode comprar com cartão de crédito, tá, OK? A, 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 o KX também é uma corretora top, a Kucoin, são corretoras confiáveis no mercado, são as maiores corretoras, né? E a gente, claro, espera aí que um dia a Baby Doge Coins entre na Binance, mas pra isso precisa diminuir muito o supply. E eu acredito até o final da Baby Doge Coins, sim, não vou desistir dela nunca, quem quiser desistir, como eu falei, é, vai perder tempo, né, pessoal? Porque se você tá com pressa de ganhar dinheiro e ficar comprando outros ativos e quem tem promessas, não vai adiantar, galera. As promessas são vagas e não acontecem. E as coisas boas mesmo demoram um pouco, um certo tempo, pra poder dar valorização. Mas quando der essa valorização, a gente vai tirar o lucro, porque é que a comunidade é gigante, muita gente observando, a hora que começar a dar alta aí, a Baby Doge Coins vai explodir, sim, do dia pra noite. E muita gente vai ficar de fora, infelizmente, porque acreditou em outros ativos que não tem nenhuma, né, que tá chegando no mercado, que só tem promessas aí, não tem nenhuma listagem, não tem nenhum volume de negociação, não tem nenhuma equipe que trabalha, não tem nenhum Twitter decente, né? Porque hoje em dia você tem que ver o Twitter, galera, o Twitter tá se tornando uma coisa muito rara, um Twitter com tantos seguidores. E a Baby Doge prova isso. E isso que eu falo também de Shiba Inu, né? Shiba Inu também, nós estamos de olho aqui, porque Shiba Inu pode lançar Shiba Inu logo, logo é outra que tem uma comunidade grande também. São 3.7 milhões de seguidores, então não podemos descartar ativos que tem bastante seguidor, ativos que tem bastante investidor de olho, tá? E também a Doge, própria Doge Coin também, pessoal. A Doge Coin também é um ativo que tem quase a mesma... Olha só pra você ter uma ideia, tem quase a mesma quantidade aí que tem a Shiba Inu. Tem 3.8, a Shiba Inu tem 3.7 milhões de seguidor. E essas criptas vai dar giro, uma comunidade gigante em cima delas. Então, são as três principais ativos meme que eu acredito que no ano lá de 2023, agora no final de 2023 pra 2024 ali, quando tiver Boom Marketing, eles vão estar na boca da galera, isso é certeza, vão estar na boca do povo. E a nós aí que estamos nessa oportunidade, hein? Muita gente já até desistiu, mas quem tá desistindo, infelizmente, vai perder essa oportunidade e vai voltar lá no Boom Marketing quando a gente estiver aqui em cima. Quando a gente estiver vendendo aqui, né? Quando a gente estiver realizando os lucros aqui, ou quem sabe até cortando 1, 2, 0, a gente já vai estar realizando o lucro e o cara vai estar entrando no mercado aí comprando ao contrário, comprando aqui no topo, no momento errado. Então, por isso que eu digo, quem tá aqui até agora deixando o like, se inscrevendo, comentando se tá comprando ou não, você está no momento certo. Exatamente, muita gente quer saber o momento certo, o momento certo é esse, acumular em fundos. Os fundos é que traz o lucro pra gente não comprando em topos, depois vendo ser despejado aí o ativo aí por investidores que esperaram, que tiveram aquele tempo de espera, de estudo, na cabeça de vocês, galera. Então, vou ficando aqui com o vídeo, é isso aí, valeu!